Entre as coisas Mais lindas que eu conheci Só reconheci Suas cores Belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores nelas Então eu me vi Está em cima com o céu, luar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha, põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos Mares, golfos e penínsulas Oceanos Que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores nelas Então eu me vi Está em cima com o céu, luar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios Que vão passar Água marinha, põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos Mares, golfos e penínsulas Suas oceanos Que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas 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 Spent 24 horas Hiding mais Hours com você Você está The weekend Getting even We spent the late nights Making things Right between us But now it's all good, babe Rol that backwood, babe And play me close Cause girls like you Run around with guys like me So now when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and yeah, me too But I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you I spent last night On the last flight To you Baby Took a whole day up Trying to get way up Ooh, yeah We spent the daylight Trying to make things right Between us Ooh But now it's all good, babe Roll that backwood, babe Play me close Hey Cause girls like you Run around with guys like me So now when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and yeah, me too But I want when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Oh, yeah I need a girl like you, yeah, yeah Oh, oh, yeah I need a girl like you Maybe it's 6.45 Maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time Yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you Run around with guys like me So now when I come through I need a girl like you, yeah Cause girls like you Run around with guys like me So now when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and help me do what I want When I come through I need a girl like you, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I need a girl like you, yeah We have a baby that's the most new sensation on the internet She's called Isabella In Rio de Janeiro, a baby She's become star in on social media After the early days, a baby She is born with a girl like mine She's born with a baby 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 Von der Geburt Getreht vom Fotografen Rodrigo Kunstmann Und die kleine Isabella Ist verdammt schlecht gelaun Ein richtiger Miese-Peter In den ersten Sekunden ihres Lebens Man kann's verstehen Kein angenehmer Akt e eu acho que é muito bom.